Fala Família, estou bem com você? Eu sou o Eric e seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Família é o seguinte, lançou aí mano uma nova skin para Suzy e eu acho que eu ganhei uma da Widlife e tal, acho que ganhei de graça da Widlife, mas vamos ver aí mano no vídeo de hoje, beleza? Estou aqui no zumbinho, tá família? Agora tem aqui esse aviso aqui, tá para ajudar lá no Rio Grande do Sul, tá mano? É bom doar lá, todo mundo sabe o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né mano? É trágico, eu já passei por isso em casa, já passei por enchente, já perdi tudo em casa, mano E eu sei que é complicado, tá? Mas nós temos aí uma nova skin da Suzy, que é essa aqui mano Royal Guard Suzy, mano, essa skinzinha aqui, certo? Não sei como que vai estar em português Mas eu vou ganhar ela, eu mostro para vocês aqui, certo? Mas não de qualquer coisa Eu estou ligado aí que quem é escrito mito, quem é pai da família, deixa o like no comercial Porque sabe que o vídeo vai ser bom, mas por acaso você ainda não é inscrito no nosso canal da família Não tem problema, segura o dedão, não precisa dar like agora Acesse o vídeo todo, se você gostar, aí sim você deixa o like e se inscreve no canal, beleza? Então vamos que vamos família, eu preciso escolher aqui a Suzy, né cara? Deixa eu ver como que ela está, se eu já coloquei ela aqui no bronze, né mano? A minha querida Suzy, cara... Calma aí, será? Será? Não, vou colocar por nome aqui família Não lembro qual nível que ela está, porque por nome fica mais fácil para me achá-la Então beleza, Suzy está no nível 18, cara, estava lá em cima mesmo tempo que eu não achei ela Então eu vou escolher ela aqui, vou mandar o código para o pessoal do WhatsApp, tá? Se você quiser jogar comigo, entre no meu grupo do WhatsApp Entre no meu grupo do Discord também, porque eu estou ficando mais ativo lá pelo Discord Então eu fico para vocês verem para lá, porque meu Discord está meio parado, né? Tem pouca pessoa lá, então eu preciso você verem para lá Para eu poder estar mandando código lá no Discord também, tá? Então vamos lá, não mandando código, eu estou mandando código, jogando com o pessoal lá também, certo? Quem sabe fazer um sorteio exclusivo para lá, beleza? E é isso, mano Queria mostrar para vocês também, família, o meu clã, certo? O meu clã atualmente está com 35 pessoas, certo? E cara, eu gostaria de diminuir a quantidade de troféus aqui para mais pessoas entrarem Porém que está dando erro aqui, vamos ver se no vídeo o erro sai Está vendo? Está dando erro aqui, não estou conseguindo abaixar a quantidade de troféus Esse mês eu mandei gemas para quem está no clã, certo? Quem está no clã eu selecionei as pessoas mais ativas E mandei duas mil gemas para cada um Talvez mês que vem eu faça a mesma coisa, tá? Então se você tiver 20 mil troféus e não tiver clã Solicita entrar no meu clã Que pode ser que você seja aceito E quem sabe aí, se você for bem ativo Mês que vem você já ganha aí algumas geminhas Umas mil gemas, duas mil gemas Eu sei que não é muito, mas já ajuda, tá? Então vamos lá, vamos ver quem entrou aqui Entrou o Arthur Arthur Portela Marciel E nós vamos aí rumar a vaga, certo? Quando essa pessoa não entra, né? Essa pessoa da última vaga que falta Deixa eu ver aqui o que eu tenho aqui no meu correio, tá família? Tá, eu ganhei aqui um baú de ouro Por ter ficado em terceiro lugar na guerra de clã É, mas meu clã não está muito ativo não Então eu consegui 48 pontos para o Henry Beleza, e agora eu vou pegar aqui a nova skin da Suzy Vamos ver o nome dela em português, como que está? Suzy da Guarda Real Beleza, família Pegamos Certo E entrou aqui o Pedrinho, mano Boa Sete, família Vamos testar essa skin Vamos ver se essa skin aqui é boa Se ela não é E bora, cara Bora Nós já estamos aqui preparados Beleza Ó, mano Legal, tá? Não é uma skin aí que tipo Como a gente olha de cima o jogo Não dá para ver muita mudança, né família? Essa é a verdade, cara Tipo, seria interessante se mudasse alguma coisa, né? No personagem, né? Mas tipo Eu não sei, família Não dá para ver muita mudança, não Por isso que é importante ter algum efeito, né família? Eu sempre falo com vocês sobre efeito, né? Tipo, por exemplo Tá, beleza O... O faldo de mel dela aqui O canhão de mel dela aqui Tem uma skin também nele, né, cara? É uma coisinha diferente aqui, né, cara? Mas tipo Não é algo que dá para a gente ver de fato, né? Eu sempre vou defender, família Que skin tem que ter efeito pelo preço, mano Eu sei que tem pessoa que não liga para efeito Ah, estou cagando para efeito Beleza Você dá o seu direito também de cagar por efeito Mas, mano Pelo preço que as skins vêm, sabe? É 80 reais Entendeu? Não é... Não está barato não, cara Para tipo Não tem um efeito, sabe? É complicado, né? É a minha opinião, né? O respeito a sua também Que não liga, né? Tudo bem Ninguém é obrigado a ligar Fazendo as coisas aqui Eu me importo Mas eu só acho Sei lá Eu acho Tipo Falta de respeito Para os jogadores lançarem alguma coisa De qualquer jeito, mano Eita Porque a Elaine Chegou Chegando aqui Chegando É, Elaine Cuidado Morreu, Elaine Viu? Vai, para você tomar cuidado Eu falei Tá, deixa eu me preparar aqui Para tirar o print Nossa, eu ia tirar o print Eu ganhei a partida Tá, então vamos lá O Marcial aí Ficou com 0 kill Eu fiquei com 6 kill aí Cara, eu nem prestei A atenção no jogo direito Eu preciso ficar com 6 kill Portela com 0 Arthur com 2 E o Pedrinho Com 0 kill, tá? Vamos jogar outra partida aqui Família Vamos ver se a gente consegue Fazer 2 vitórias Não vou trocar a equipe Dessa vez, tá? Vamos aqui Jogar com a mesma equipe E vamos ver Se a gente consegue 2 vitórias Aí, né? Mano Tá tendo aqui Tug of War Tangers vs. Star Eros Eita Olha só O time do Deus do Trovão E Labajad É o campeão Eu não participei Dessa Dessa guerra Cara Então não vou ganhar nada Nada, nada, nada Então vamos lá Família Já dei pronto aqui Esperar o pessoal Dar pronto Vamos jogar Nossa segunda partida E vamos ver Se vai ser 2 vitórias Nossa, se for 2 vitórias Vai ser bom, hein? Vai ser bom, hein? Vai ser bom, hein? Mas vamos lá Vamos lá, né? Comenta o que você achou Da skin, né? Cara Da sua Se achou a mesma coisa Que eu Se você, sei lá Se ela top Nossa Que skin top Nunca vi uma skin Mais melhor Que essa No jogo Calma, calma Calma Tem um menininho ali Pega o kit pra nós Meu amigo Pega o kit pra nós O lendário Opa Olha a braba Aê Pô, família Agora É, alguém na minha equipe Morreu ali Que eu não vi, mano Ela falta arma pra mim, mano Porque eu não tô Com todas as armas, cara Se eu for meu cabreiro Pra tretar Mas essa partida aqui Não vai ser muito fácil Pra gente não, família Um do meu time Já morreu Tem outros caído Meu Deus Se o Beladão não tá carregado Carregou Levantei os dois Boa Ixi O cara já morreu ali De novo Meu Deus Tá Vou fazer tudo aqui Pra ele não levantar O amigo deles Eu vou salvar Meu amigo ali Calma, meu amigo Você achou o que? Que eu ia deixar você morrer? Não Tá Agora você salvou Outro ali, né? Até que você ficar Salvando ele Eu vou Vou provocar os caras aqui Beleza Beleza, beleza, beleza Concentração aqui, família Concentração Tipo Tem nós Com um squad Praticamente Mas não é um squad Porque tipo São caras aleatórios São squad diferentes Boa Agora sim, família A Suzy é um dos melhores Personagens do jogo Se não o melhor Eu chuto, mano Que a Suzy É o melhor Personagem do jogo Deixa eu preparar aqui Pro print Aqui, família Boa Aqui é o print Ah, vou tirar o print Do lado da minha torreta Aqui Isso Olha só o print Beleza Print tirado Com sucesso E agora Vamos lá Caçar os inimigos É o real, mano Eu esperava mais Da skin Da skin Da skin Do geral Tá falando Não é só da skin Não As skins Que estão lançando Agora, cara São mais o mesmo Sabe Ah, fazer o que Também É paciência Quem sou eu Pra querer falar Alguma coisa, né Então vamos lá Marciel Conseguiu duas kills Pedrinho Conseguiu zero E eu Complei O brabo Em seis kills Sendo um MVP Nas duas partidas Tá Tipo Aqui Olha Aqui Até que a skin Tá ta horinha Né, cara Tipo Mas Não é algo Aí Que se diga Nossa Que skin top Eu acho Que a skin Que eu mais gosto Da Suzy Que eu acho Que é a heroína Deixa eu mostrar Pra vocês Aqui As skins Dela Dela A Suzy Tem Abelianica Né Tem a Suzy Tipo Pelo menos A Suzy Abelianica Tem um bonezinho Que dá pra gente ver Uma diferença De cima Né A rainha Do baile Temos aqui A heroína Estelar Que eu acho A mais bonita E agora Nós temos aí A Pulse Da Guarda Real Tá mano Eu acho A heroína Melhor Tá mano Eu acho A heroína A melhor Mas eu quero saber Sua opinião O que você achou Dessa skin O que você achou Desse vídeo Comenta Porque eu quero saber Tem uma enquete No meu grupo Do whatsapp Perguntando Qual vai ser O próximo personagem Meu Que vai ficar No nível 20 Se você Não voltou Lá Volta lá Ainda Que quem sabe Amanhã Eu já faço Um vídeo Dupando Mais um personagem Para o nível 20 Tá Agora Tendo nessa Valeu Falou E fui